Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só, a gente viu o colapso aí da FTX, da Terra Luna E outras empresas agora também mostram-se como Com forte possibilidade de estarem insolventes Ou seja, de serem pirâmides financeiras Estão emprestando dinheiro aí de seus clientes A coisa tá ficando feia, meus amigos Mas antes de tudo, né, te convido aí a se inscrever no canal E ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar-se Você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então, tendo dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês O que tá acontecendo com o mercado das criptomoedas Que infelizmente é algo muito, muito triste Bora lá Então, nossa, o Marcos tá maior do que a notícia Então, ó, a Grayscale, maior gestora de Bitcoin do mundo Anunciou que não vai fazer a prova de reservas das criptomoedas Que compõem os seus fundos por motivo de segurança Ou seja, tá todo mundo desesperado Estamos passando por uma crise Presta atenção Uma crise de confiança no mercado das criptomoedas Uma das maiores de toda a história do Bitcoin E se uma empresa está insolvente Se uma empresa Ela não tem dinheiro pra pagar todo mundo Caso haja uma corrida pra saque Se ela tá fazendo um treto Se ela tá fazendo um ato criminoso Quais são as possibilidades? Eu vejo três A primeira Ela vai E a menos provável Ela vai mostrar Que ela realmente tá insolvente Que ela realmente tá em dificuldades E vai falar Gente, é o seguinte A gente não tem dinheiro mesmo A gente se alavancou Lascou pra todo mundo A segunda possibilidade Seria ela Simplesmente Forjar dados Pra tentar Mente Falar Não, ó Aqui a nossa prova Olha só Sei lá Faz uns empréstimos Coloca tudo em uma carteira E fala Olha só Essa carteira que a gente tem aqui Olha realmente A gente tem esse dinheiro Enfim O que é algo que corre o risco de ser descoberto Ou então Temos a terceira E mais plausível alternativa Pra uma empresa insolvente Que é o seguinte Ó pessoal Não, por motivo de segurança Eu não vou revelar os dados, né E assim A coisa realmente tá ficando feia Por quê? A gente viu o colapso da Terra Luna A gente viu O pessoal da FTX também nadando pelado Ou seja A maré abaixou Todo mundo ficou Com o O coisinho de fora, né Com as partes de fora E agora O pessoal da Grayscale Diante de toda essa crise Mas você fala assim Mas quem que é a Grayscale, Marcos? Pô, nem conheço Eu trabalho com a Binance Ah, você não conhece a Grayscale A Grayscale Ela é uma empresa que tem conexões com Outras gigantes empresas do nicho das criptomoedas E eu vou dizer um negócio pra você Se por acaso A Grayscale Ela vier a quebrar A afundar Ela vai puxar muitas outras empresas do nicho das criptomoedas Junto com ela Vai ser um colapso Não tão forte quanto o da FTX Mas isso A gente tá esperando o preço do Bitcoin Sei lá Bater uns 12 mil dólares, né Ir pra baixo disso Quem sabe Então 12 mil dólares Vai ser um momento De muita alegria Porque Se ela realmente quebrar A gente pode ver coisas Bem piores nesse mercado Então olha assim Olha aqui A pressão por mais transparência Ganhou força Após o colapso De diversas empresas Da área cripto Inclusive Da Genesis Uma companhia Que faz parte Do mesmo conglomerado empresarial Da Grayscale O Digital Courage Group E isso Sem contar, né Pessoal Também Eu já falei em outros vídeos Mas não custa a gente repetir O Itaú Também Foi afetado Por toda essa crise Porque Ele inclusive Agora decidiu Que vai fazer custódia Das suas próprias criptomoedas E muito provavelmente Vai acabar abrindo Sua própria corretora Cripto Já mostrei Os indícios Aqui pra vocês De como a coisa toda Funciona Enfim Então O próprio Itaú Tinha parte Das suas reservas Guardado Dentro de uma dessas empresas Que Tá com fortes Indícios de insolvência Né Até um inscrito Do canal aqui Eu não vou lembrar o nome agora Ele comentou Pô Guia de cego Esse Itaú É Daí você fala assim Não Mas olha O Marcos Ele é um influencer Né O fulano É uma pessoa Que não é profissional Né Poxa Eu vou seguir então As orientações profissionais E diante dessas orientações Eu não terei como errar Aí que realmente Você se engana Porque Até Bancos Grandes Já caíram em grandes golpes Né A maior pirâmide financeira Da história Se não me engano Ela durou 10 anos Então não vem aí Com esse argumento De Ah não A empresa já está muito tempo No mercado Ela não vai quebrar Não Durou 10 anos Amigo E ela Teve participação Do HSBC Do Banco Santander Atores famosos De Hollywood Investiam nessa pirâmide financeira Se não me engano Não lembro se é pirâmide Madoff Ou pirâmide Madog Enfim Não lembro exatamente o nome Mas essa foi a maior pirâmide Da história Ela enganou Muita gente Gente Eram muitos atores de Hollywood Igual está rolando agora Não sei se vocês chegaram a ver Mas a Gisele Bündchen E o ex-marido dela Eles estão Com os processinhos aí rolando Porque eles Não só foram garotos propaganda Da corretora FTX Mas o SBF O ex-CEO da empresa Ele chegou a colocá-los como Se fosse assim Embaixadores da empresa Tendo participação dela Então Eles não Eu não digo que Aqui no Brasil Eu consigo entender um pouco melhor A gente partiria Para a desconsideração Da personalidade jurídica Aí a gente chegaria Nas pessoas E tudo Não sei como funciona Lá na gringa Mas lá O pessoal já está Processando diretamente A Gisele Bündchen Você tem noção? Milhões de clientes Chegam lá Processando A Gisele Bündchen É realmente um negócio Impressionante Mas ó Além disso tudo Voltou a circular Um artigo De julho Do blog Data Finovation Ou Data Finovation Enfim Não vou nem ficar tentando Pronunciar isso aqui Eu acho que você Você me perdoa Por esse vídeo Qual é a coisa Você escreve E pronuncia aí Correto Que acusa A DCG E agora A falida Three Arrow Capital A3AC De se unirem Em um complexo esquema Feito para lucrar Por meio do fundo GBTC Da Grayscale Um esquema Que levantou A suspeita De que a Grayscale Possa ser A próxima empresa A sangrar Na crise Que se espalha Pelo mercado Cripto E qual que é O grande problema Disso aqui É o que eu alerto Sempre vocês Ah, mas o Itaú Ele tem aí Um fundo Né Que você Pode investir Em criptomoeda Ah, o Hashdex Tem um fundo Que eu posso investir Em criptomoeda Pra que, infeliz? Pra que você vai Pôr dinheiro em fundos Se você pode Diretamente Comprar Bitcoin Ah, mas é que eles Fazem 50% Bitcoin 25% Avalanche Avax 10% Ethereum É, você pega E faz justamente A mesma porcentagem Que os caras Estão fazendo Não tem dificuldade Nenhuma quanto a isso E o que acontece É que as pessoas Acabam pagando Taxa mais cara Acabam pagando Taxas a mais E no fim das contas Se der algum problema A empresa sumir Aí já era Agora se você guarda Na sua carteira Sua carteira Não tem como sumir Mesmo que, por exemplo Você compre uma carteira Trezor Você compre uma carteira Ledger Ah, a empresa Ledger parou De funcionar Parou de fabricar Não tem problema Você ainda tem sua carteira Ah, minha carteira Quebrou Minha carteira molhou Roubaram minha carteira Você ainda vai ter Suas palavras de segurança Ah, mas se eu tiver As palavras de segurança E não tiver Uma outra Trezor Né Ué, você ainda pode Usar uma Ledger E recuperar A sua Sua carteira Através de um outro Fabricante Ah, mas eu não tenho Trezor Não tenho Ledger Você pode Recuperar através Da Metamask Meu amigo Então sinta-se feliz Quanto a isso Claro, você tem que ver Qual carteira vai ser Compatível com a rede Com a qual você está Trabalhando também Né É Mas, efetivamente Você A sua carteira Não é o meio físico Que você tem A sua carteira está Na blockchain Do Bitcoin Né A Metamask Ela não Não trabalha com a rede Do Bitcoin Né Mas É Você Você trabalha com uma carteira Que trabalha nessa rede E aí você consegue Recuperar Normalmente Sem problema nenhum Tá certo? Então pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais